Bola e campo 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 Caralho O melhor foi aqui do que lá, ué Mas tudo é o outro, ué Vou adiantar então, ó Passa a bola Chega, não deixe chutar não que ele chuta, corte Chuta, chuta Chega, chuta, chuta Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega É isso aí que está faltando, não tem ninguém De centroavante, tem um monte de centroavante Aqui, ó Agora está voltando muito rápido Passa a saída Passa a bola Passa a bola Valeu, Guilherme Valeu, Guilherme Valeu, Guilherme Não, não, não Vai, valeu Valeu, valeu Não, não, não Não, não Gal energia, gal energia Vai, vai, vai Vai, vai Ei, não vira as portas não Vou marcar aqui Se eu sair daqui Cadê o marco seu? Acabou, pô Vem, gente Muda o jogo Cadê? Aperta aí Vai, puxa lá Vai, puxa lá Vai, puxa lá Vai, pica, pica mesmo Vai, 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 pica mesmo Acho que me doido É só adiantar um pouquinho Vai, pica mesmo Vai, pica mesmo Vai, pica mesmo Baixou, baixou, baixou Vai, pica pertinho, gente Eu não sei se dá sorte em vocês Não, realmente não Vai, pica mesmo Vai, pica mesmo Vai, pica mesmo Ninguém marca o cara não, rapaz Ele não deixa a marca do solo Tem trem, tá ali o trem Vai, pica aqui, ó Vai, vai, vai pra ganhar Vai, pica mesmo Vai, pica mesmo Vai, pica mesmo Pode viajar ele Lindo, pica mesmo Você tá vindo pro cara Tá vindo atrás, pica mesmo Tem que vir na cobertura Vai, pica mesmo Vai, pica mesmo Não pode não Ropa! Você chegou, Rauro Vai, vai, Redenauro Sai, goleiro Sai, goleiro Vai, pica mesmo Sobe, não, adianta Sobe, não, adianta Eu que rei Abri o chute Você que errou não Eu que vi na minha pessoa Vai, pica mesmo Vai, pica mesmo Vai, gente Fica daqui Vem pro Reginaldo mundo É, pega aí É nossa bola É nossa bola Nossa bola Acompanha aí, gente Nosso time deu uma engoidada Aqui, aqui, vai lá, filha Vai, Mauro Vai, 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 vai Vai lá, vai lá, filha, meu Acabou, pô Acabou Tá bom, tá bom Ó o gato Pega, pega É o que tem, Júnior 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 O que está acontecendo com o nosso time? Oi, oi, oi Já não ir atrás, já não ir Vai você, Cereza Pode ir Tchau, tchau Tá tudo bem, mas Vem, vem, vem Não, não, roda, roda Não, não, roda, roda Vai, vem, vem, vem Aqui, ó Vira frente, velhinho Vira frente, velhinho Sozinho, sozinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sozinho, sozinho Valeu, valeu Aí, gente, tem que acompanhar O nosso time morreu no meio Segureu, segureu Olha que demora O nosso time está para voltar Ê, 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 ê Ele marcou Ê, ê, ê Ó, ali entra aí, goleiro Grita Tá gritando Ó, ali vem, sai comigo Isso, cair Ó É, 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 é Pai, foi É assim, é assim Pega a porta É, 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 é É meu, é meu, é meu É, é É meu, é seu, lá Deixa não, deixa não, deixa não, alião É, 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 é Tem todo mundo Tem todo mundo É, bora aí, bora aí Mais um, mais um, mais um Anda aí Anda aí Tirei, tirei atrás, no meio Sim, professor Boa, vai, tem Boa, vai, tem Boa, vai, tem Boa, volta aqui, volta aqui Ai, que bolão Valeu Valeu Não, vamos, vamos, vem, vem Pode ir, então, vai, vai Pode ir Fica aí, fica aí Não, 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 não Você tá pegando ninguém Você tá marcando com zona Cerca um, cerca um Vamos, vamos, parece Deus Aí, ó Aí, ó Aí é você, Junho Aí é você, Junho Fica lá, fica lá, irmão Um só, vai Só que eu vi uma, aqui, alguém tem que voltar Fica aí, vai gritando Fica aí, ó, aí, ó Fica aí Ele deu uma Fica lá Fica lá Fica lá Fica só Fica aí Fica aí Fica aí Vai Júnior Boa Júnior É, bota a batida e ele voltou, direto Aí, 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 vai, vai Acabou, acabou, só acertei ele Acertei, acabou Aí, abriu Aí, abriu Vai, vai, vai Aí, foi Aí, foi Boa, 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 chega Mais um, mais um touca Começa o mal Vem, Mauro, comigo, comigo, Mauro Dá pra celular, Mauro, vem Ô, galera Deixa eu ver, gente Ai Gente Caralho, só eu pro tiro nossa porra aqui, ó Nem tira a bosta, fica ficando aqui, ó Nem de campo pra lá tem uma bosta Não segura a bola Deixa eu abrir a bola, já Puta que pariu, só Minha, boa defesa Aí, aí, recebe a bola Aí, 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 aí Cala, daí Vai, Zé Tomou, tomou Tem que comer, não Tomou, meu irmão Corra pra trás, né, velho Tem que jogar Segura, valorizar mais a bosta Segura mais a bosta A bola tá voltando muito rápido Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Vai, daí Segura Vira Vira Puta o nosso Você acertar Valeu, Betinho Valeu, Betinho Tá bom, mas tá bom Tá bom, mas tá bom Capricha Pega, pega Valeu, valeu Valeu Puxa, Júlio Tá bom Não esperava não Não esperava não, né? Vai, vai, vai Puxa o cara Mata lá Fica boa aí Júlio Não caprichar Dominando Viva a bola Se o cara Sumou pra caralho Para o Modelo Para o Modelo Para trás Bate posta Almei, almei Almei, almei Vai dar na mão Vai dar na mão Peguei, peguei Aqui, ó Aqui, ó Perde não Perdi Você botou no masia Verdi 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 Vamos aí, ó Não deixa nem receber, não Deixa virar, não Vira a bola Vamos ver Ei Ei Ih Tchau Tchau, Tchau Tchau Tem três, torcinha Aí, ó Vira Tem marcar em cima Tá, mano Deve ter dois passos Tá, uma bola de errada Tem que ter um sozinho Vamos lá Eh Almei Almei É, Almei É, Almei Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Começa com Jassau Céu 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 Tá, mais Céu Está marcando ninguém, Silêncio Estou com 3 aqui Fica, fica 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 Calma o cacete, calma o cacete Ei, tá pedindo bola aqui Ei, a gente tá pedindo bola aqui, atrás Calma 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 Vai ser pico Vai ser o final Como assim? Comece Pega a bola, parada Calma 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 Ei, foi mão ou não? Mão Pega a bola, parada Pega a bola, parada Pega a bola, parada Tá rolando, parada Que isso, não tem que parar Ei, ei, ei Por que você chutou com a bola rolando? Passa, caralho Vamos jogar o jogo, tá bom, porra Eu vou embora, hein, vou parar pelado, eu vou embora, hein Porra Vai lá, vai lá Sal sim Cadê a bola"? Isso Vai53, vai lá Ela perdeu Vamos tocar Z 5 E z trazer marido, Z Z Ô cadê a bola É o melhor, é o melhor Vai, vai, vai Ganhamos, ganhamos, ganhamos Volta Mauro, volta Mauro Seu corpo errado, volta Vai lá, vai lá Vai na área Vai saindo, vai saindo, gente Beleza, Mauro? Vai, vai Fica com o Betinho Fica com o Betinho Fica com o Betinho Fica com o Betinho Vai lá, vai lá, gente Nossa senhora Não, não, não Aqui, 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 ei, ei Olha, olha a bola Não, a bola, não é o fuzido Não, a bola, não é o fuzido Não, a bola, não é o fuzido Não, gente Não, o mundo está acertando, João Eu sei Não é para chuar o bolo Ataca a bola para mim A bola morreu Caralho, cara, não é o fuzido Caralho, cara, não é o fuzido Porra, senhor O time, pô, vou jogar, pô Que tacete, rapaz Puta merda Vai, vai Vai Dois, dois, dois Aí vocês fazem as fotos Ê, rapaz Vem, rapaz Vem, rapaz Vamos, volta assim Vamos, volta assim Você dá um pouquinho Vocês vão me matar, rapaz Eles vão me matar Tá na cobertura lá, que não chegou ainda Sabe, droga, sabe Eu tô acabando de parar, vamos jogar Vamos jogar, se a gente tivesse perdido Nossa bola, nossa bola Volta um, volta um, volta Vem voltando não, vem devagar Vem devagar, não precisa voltar Chega um só Deixa o que eu vou deixar Compre, acompanha Chega Mauro, chega Mauro Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tá bom Tem que proteger na direita 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 As costas, as costas aí, excelente Chega Quando migou, não migou, não migou Lá dá um Meio de dois Faz gol, faz gol Ai 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 Chega Afinal Eu venho eu A máquina Boa É assim Eu estou aqui sozinho Pra receber Bato Fala 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 Pai 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 Gol Pai Bota no cerveja aí, não é o que quer. Calma, calma, calma. Oi, calma. Começa lá. Não é alto, ele vai tomar. Ele tenta escorar para você. Calma, calma. Está emolando. Está junto, não? Está falando aqui, está lá na frente. Está emolando. Você faz o que eu vou fazer. Passa, Marquinhos, passa lá. Você ganha, Marquinhos. Ei, puxa o cara, puxa ele. Ele já era quando eu estava aqui. Voltou. Está sozinho, não é? Ladrão. Ah. Vai, 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 bate. Vai para o gol, Júlio. Está brincadeira, larga. Olha aí, olha só. Uh. Vê a mão que está de novo, aqui. Ei, só passa aqui, Marquinhos. Pegou em alguém? Pegou, pegou em. Foi lá. Já era para estar de nove a um para nós. Os dois, olha. Os dois vai, os quatro vai. Mostra aí, posta aí. Mostra aí, olha. Mostra aí, olha. Tira do goleiro, mano. Tira do goleiro. Vou passar. Tira do goleiro. Tira do goleiro. Começa, vem. Calma, calma. Calma, calma. Não, não. Pega, mal. Vem, cara. Bate de novo, mano. Não. 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 Mara, mal. Parou, parou. 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 Mais de uma hora lá Ei, foi gol, cara, vantagem Ele te pediu, rapaz Pô, já tá aqui, tá aí, já Os radeiros parou, o mundo parou O mundo parou O mundo parou Calma, calma, calma Eles estão ganhando a pressão Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Aí o cara recebe toda hora Eu falo . 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 Deixa eu fazer gol, cara Deixa eu fazer aqui, ó Tá discutindo assim, mas... Pode ir, né? Mete o ferro lá, ó Mete o ferro lá, pode meter o ferro Ai, ai, ai Ô, gente, ô, gente Ai, ai Deixa eu fazer aqui, eu tô discutindo Vamos Onde a bola vai, vai, vai Aí, a saída, aí, olha a saída É mal, ó Marca o seu, fala, gente Marca o seu, olha, gente Marca o seu Vem, 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 aqui Olha aqui Vai, não, gente Vem, vem Ó Pega, pega aí Homem, homem, homem Fui Fugou, fugou, fugou Calma, calma, calma Tá bom, vamos, passa, Júnior Não, não, não Tá bom Não sai, não Não sai, não Basta aí Basta aí Ô, meio, meio Não, Júnior Vem, chave Vai pra lá, Reginaldo Boa, 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 não Boa, boa, não Boa, boa, não Ei, meu Deus Valeu Boa, não 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 Boa, almei, almei Tô sozinho Boa 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ele fala que não faz parte Calma, Júnior, calma Calma, Júnior, não começa Vai, Júnior Isso, vai, vai, vai Ó, subi Tá bom Com certeza Segura, Júnior Segura, Júnior Segura, Júnior Vai, vai, vai Segura, Júnior Oi Vai, Júnior Oi, Júnior Aipel Vai, Ruy Vai, Ruy Vai, 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 vai! Passou! Chega! Chega, chega, chega! Pega pra galá! Pega pra galá, caralho! Vem tu! Vem tu! Aí, ó! Vem, é! Passou! Calma! Ô, Renato! Renato! Do lado! Vem da frente! Vamos chegar! É, mas a bola tá indo muito no meio aqui! Mas eu tô no top! Aqui, cercando! Aqui, cercando! Tem betinho, cara! Vem três aí, gente. Rápido, rápido. Pode ir, pode ir. 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 Vai, vai, vai. Aí, ó. Vamos lá. Porra. Puta mesmo. Calma aí. Vai, vai, vai. Vou caprichar, porra. Cadê meu time, caralho? Passa o tuca, porra. Deixa eu ver. Boa bola, linda bola. Olha, irmão. Você é o cara que vai receber mais bola. Capricha, porra. Vamos chamar, moleque. Como a gente tá recebendo bola, hein? Vamos, passa! Vamos, passa. Vamos, passa. Vamos, passa. Passou. Passou. Calma, calma Daí, daí, daí Vai pra bola, Júnior Ele que não pegou Ele faz medo da cada bicuete pra frente Ele pode pegar, por caralho Chileiro, Chileiro, Chileiro Chileiro Vem, andaí Eu toquei Brunco Vai pra barba, Júnior Vem, vamos, joga aí Vamos fazer, vamos fazer Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Traz, Júnior Traz, Júnior Traz pra Júnior Vai, cadê o Cinho? Cadê o Cinho? Cadê o Cinho? Cadê o Cinho? Vai lá, Júnior Troquei com o Daí, rapaz Toma ruim do caralho Cala, mal Traga aí, pega aí, bora Vai Cuidado Aí é pra ganhar, porra Pra ganhar, caralho Pede não, Júnior Pede não, Júnior Ô, Júnior Eu, senhor Tem que ler Tem que ler aí Tem que ler aí Vem, vamos lá Esse é verde Vem, macho Tem que puxar os caras Pede aí, com o Tinho Vai aí, pede aí Vai lá, Júnior Vai, Júnior Tá na frente, pede aí Vem, pede aí, porra Você falou pra quem? Doido, pra quem que eu dei? Vem, anda... Vem, pega a frente, Júnior Não vai chegar lá, não Passou Aí, ó Aí, ó Vai, vai, vai Não vai chegar, não Pode Deixa não chover, não Deu, vai, vai Ai, ai, ai Vai, ai, ai Vai, ai, ai Vai, mal Vai, goleira Marquei, mal Vai, Deletinho, Deletinho Olha o buraco que está no meio 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 Olha o buraco que está no meio